Os cantores, compositores e escritores, Chico Buarque e Martinho da Vila, também conversaram agora à tarde com o ex-presidente Lula. Em vídeo, Chico questionou o isolamento a que Lula está submetido. Chamos o Lula, eu acho ele muito bem disposto, muito firme, decidido até o fim mesmo, com a sensação de injustiça, mas bem humorado, muito bem humorado. Eu não quero muito falar com todo mundo ali, porque eu estou sem condições de falar, de ficar muito emocionado, eu gosto de falar devagar, devagarinho, e hoje eu não estou conseguindo muito. É, e também, eu acho que o correto seria a imprensa poder falar diretamente com ele, em vez de ele ficar de porta-voz, almoço de recado, de presença, e eu não consigo entender até hoje por que a imprensa não tem. Quer dizer, a questão não é nem só liberdade, é liberdade de imprensa. Cala a boca, já morreu, né? Então, por que que as televisões fizeram? Até pediram, tinha que assistir. Os donos dos grandes jornais e tal, deve ter interesse, interesse público, interesse também deles. E aí Abertura